E a gente foi pra rua distribuindo produtos, independente do que acontecesse. Então é aquela demonstração da dor, né? Não sei se alguém aqui já passou por isso, mas de sair na rua com dois perfumes, e aí, irmão, nasce perfume e tal, e levar a mão, apelando, né? E algo incrível que, pra nós, aquilo já tinha virado, mas era uma dor muito grande, naquele formato, né? R$7.000,00, R$7.000,00 fazendo aquela coisa. Você chegou a vender R$7.000,00, mas sem técnica, então você quer dizer, tipo, você estava fazendo, sabe por que eu pergunto, cara? Porque, assim, aquilo que te dói muito, cara, a tendência é que você não consiga manter por muito tempo. Porque, assim, nós somos seres de hábitos. Então, se o ser humano é um ser de hábito, se ele faz algo que é muito desgastante, é algo que afasta muito, ele tende a não fazer mais, cara. Ele pode até fazer por um período curto, mas ele não consegue manter aquela constância. Então, quando você fala pra mim, assim, cara, eu fazia, mas era a apresentação da dor, você levanta uma luz vermelha aqui. Que, possivelmente, se você continuasse fazendo daquela forma, a tendência é que, em pouco tempo, você, cara, criasse até uma aversão a isso, sabe? Eu lembro que, pra mim, cara, lá no início, quando eu comecei a empreender, cara, eu tinha algumas dores, assim. Tinha, né, que me lembra, assim. Eu tinha a dor de viajar, buscar mercadoria. Eu tinha a dor de fazer os recebimentos. Eu não sabia como fazer de forma profissional, então eu não sabia receber. Aquilo era uma dor pra mim. Eu não sabia como chegar no contato frio. Então, cara, eram várias pequenas dores. Eu me afastei um bom tempo. Interessante você falar isso, cara. Eu acho que muitas pessoas podem se... Você tá passando por isso, saca? Pô, uma dor sair pra rua é uma dor, sabe? Ter que apresentar o produto, tomar não o tempo inteiro. E olha que interessante. Mesmo assim, você vendeu, né, cara? Tchau, tchau, tchau.